Um deslizamento na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, resultou na morte de uma menina de quatro anos. Ao menos dez vítimas estão sob os escombros após fortes chuvas atingirem a região, de acordo com informação da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros informou ainda que o desabamento ocorreu por volta das três horas e cinquenta minutos da manhã, na rua Francisco Cesário Alvim, no bairro de Monsuaba, que atingiu quatro casas. O corpo da criança foi retirada dos escombros. Até o momento, cinco pessoas foram resgatadas com vida. Cerca de onze estão desaparecidos. O número de pessoas não encontradas se baseia em relatos e familiares. a parte da criança foi retirada dos escombros. O número de pessoas não encontradas se baseia em relatos e familiares. A parte da criança foi retirada dos escombros. O número de pessoas não encontradas se baseia em relatos e familiares. A parte da criança foi retirada dos escombros. A parte da criança foi retirada dos escombros. A parte da criança foi retirada dos escombros. Obrigado.